Bem-vinda, Mãe Mãinha! Axé, Ferdinando? Axé! Axé, Mãe Mãinha! De você, eu queria um café. É pra já! Aqui, ó. Gente, a ponte Rio-Niterói tá insuportável. É horrível. É melhor, a ponte Rio-São Paulo é mais rápido. Mãe Mãinha, tá sendo bem recebida, o café tá bom. Muito. Vem cá! É verdade que você lê o futuro na porra do café? Deixa eu só pegar meu óculos aqui. Peraí. Lê a linha! Peraí, gente. Eu vou ler de todo mundo que tá na merda. Peraí, gente. Eu vou ler de todo mundo que tá na merda. Tá? Eu vou ler a dela que ela tá na merda há mais tempo já. Deixa eu ler aqui, ó. Tá dizendo aqui que você é rampeira? Rampeira? Não, peraí. Tá dizendo aqui que você é batalhadora. Batalhadora. Tá dizendo aqui que você é guerreira. E tá dizendo que você arrumou um homem um dia desses agora. Agora minha. A sua? Deixa eu ver. Tá dizendo que você dá muito. Não, eu tô solteira. Ué, mas tá dizendo aqui Zé da padaria. Chiquinho da Lan House. Parece que você pegou Eric Johnson. Não, peraí. Pegou Eric. Ah, peraí, gente. Eu queria que lesse o futuro, não o passado. Ai, ela é marmelada. Não liga não que ela é mal educada. Ela é tosca. Lê a minha. Tá dizendo aqui que você tem glicose alta. Tá? Mas você tá lendo isso na borra do café? Não, amor. Você botou 14 colheres de açúcar dentro do Nespresso. A gente já viu logo. Não, mas sabe o quê? Que é quando eu fico ansiosa, eu ataco logo no doce, entendeu? Não, amor. Você ataca em doce qualquer. Quem olha pra você vê que você ataca em doce. Mas o que você acha que eu posso fazer assim pra bombar o meu evento na Quinta Guerra? Eu vou falar com o Iemanjá, peraí. Fala mesmo. Nossa, você vai falar com o Iemanjá o quê? Pelos búzios? Eu vou ligar pra ela, peraí. Gente, ligar pro Iemanjá. Iemanjá? Tá. Tá ótimo. Ah, então tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Nossa, impressionante. Paga deslocamento? Ah, não fica fazendo pergunte idiota essa hora, não. Olha... Mas olha só, o quê que ela... Fica fazendo pergunte idiota essa hora, não. O quê que Iemanjá falou ao meu respeito? Falou que o baile das poderosas... Invejosas... Invejosas. Ah, invejosas, é. O quê que Iemanjá falou ao meu respeito? Falou que o baile das invejosas tá bombando mais que o seu. Ai, não acredito, gente. O quê que eu tenho que fazer, então, mamãinha? Me ajuda. Vamos fazer, então, uma macumba da boa? Vamos. Peraí que eu vou te dar aqui uma receita. Cadê? Peraí. Que o cara do cenário, ele topa, ele enfia a receita... Igual que ele enfia no cu dele. Peraí. Ih, achei, ó. Gente... Isso tudo... Ah, mas Dona Jo já comprou isso tudo pra mim. Ah, então tá bom. Mas peraí. Champagne Wolf Clicquot? Isso, eu não comprei. Como assim? Ué, quer fazer uma coisa pedindo glamour, vai botar o quê? Sidra? Pior que faz sentido. Tudo bem, eu vou providenciar. Gente, me leva pra deitar na caminha, no colinho de nanã. Eu levo você pro seu quarto, vem. Ai, que ó... Peraí, gente... Mãe manhinha tá ouvindo o canto dos pássaros. Cheio de pombo dando rasante aqui, gente. Que lindo. O que a senhora interpreta disso? Vai ficar esse talajo toda cagada. E tem, assim, um jeito de melhorar isso? Você pode botar morteiro, cabeça de nego, que eles correm. Ou você pode pedir pro zelador, que é... Quer fazer uma foto? Vamos fazer a foto. Vamos fazer um selfie aqui? Você tem Instagram também? Eu tenho, gente. Você pode me marcar? Vamos lá. Esse celular que você me vendeu aqui já tá com defeito. Minha menor possibilidade, porque eu verifico sempre cada produto que eu vendo. Entendi. É que ele veio com 100 nudes já incluído aqui, entendeu? Tô achando que não é de primeira mão. Mas como que não é de primeira mão? Você acha que eu sou o quê? Tipo um camelô? Acho, inclusive, que esse celular não recebe chamada, não faz ligação também e não tem aplicativo aqui disponível. Bom, meu amor, então eu vou te pedir desculpa. Eu vou rever algumas coisas, eu posso consertar pra você, porque eu tenho toda uma reputação pra zelar aqui também. Entendi. Isso aí é coisa da Jéssica. Sabe por quê? O Meyer inteiro tá sabendo que você e ela tão com um negócio de reputação. Ah, vem cá, você não gosta de nude também? Não, porque eu não gosto da coisa no virtual. Mas ao vivo você gosta? Gosto. Gosto da coisa no virtual? Não, mas não é agora não. Ah, você gosta? Eu tô focada no trabalho. Mãe-mãinha também tá aí na pensão, eu vou correr pra falar com ela. Mãe quem, gente? É uma mãe de santo que eu sigo no Instagram, entendeu? Babadeira. Eu quero conhecer ao vivo. Então faz o seguinte, fica com esse celular aqui que tá novinho também, saiu agora de fábrica, bonitinho. Eu conserto o seu, não tem problema nenhum, isso aqui acabou de sair de fábrica. Deixa eu ver? Claro. Isso aqui, por acaso, é marca de dedo na tela? Tem dedo aí? Tem. Só se for dos chineses que construíram o celular. Eles construíram o celular. Entendi. Ó, da próxima vez eu vou comprar na Uruguaiana. Tá. Agora vem cá, antes de você sair. Mãe-mãinha é o tipo daquela mulher que fala assim, ah, eu trago a pessoa que você ama em três dias. É desse tipo? É desse tipo aí. Mas dependendo assim, por exemplo, cascadura, a pessoa que tu ama, tem que botar mais 24 horas, entendeu? Porque até a pessoa chegar de cascadura, tem a condução, cinco condução, pra onde tá feito. O que tá feito? O que tá feito? O que tá feito? O que tá feito? A pessoa do Brasil. Aqui, ó. Paschichuca de plantão. Se você estiver precisando de uma roupa plus size, serve pra as magra também. Da Molina, ó. Tetezu da mod. Minha loja, minha grife. Tá bom? E aí, Delícia? E aí, Teresão? Tudo bem, talé? Que tu sou hoje? Tudo certo. Ah, isso aqui que é. Eu tava mesmo te procurando e queria falar contigo. Eu queria saber se tu pode ir lá no meu quarto, pra mexer no negocinho lá pra mim. Que negócio? Um negócio. Dois minutos. Eu precisava de uma pessoa com um braço forte, um braço bom, pra meter uma rosca no negócio. E dar um... É maravilhoso. Mas pra meter a rosca, precisa ter um braço bom? Eu não entendi. Desculpa o raciocínio. Não, precisa ter um braço forte. Aí tu pega... Tem a rosca que tem a rosca, né? Ai, eu não gosto muito. E aí? Tudo bem, galera? Na boa? Tudo bem? Meu pai, Ogul! Muito obrigado, meu pai! Ô, Jesus! Tem que agradecer a pessoa que escreve aqui, ó. Botou dois homens, dois dias por mim, não é não, Delícia? Então, na verdade, eu tenho um assunto meio delicado... Ô, vem com delicadeza pra cima de mina. Já viu meu tamanho? Chega que nem homem! Chega forte abraçando! Peça o quê? Peça a lintezinho! Chega aí! Dois minutos! Eu, hein? Chega assim, vem cá, ó. Tu sabe aquela música do machiste? Tá assim, ó... É a dança do machiste! Ih, ah! É a dança do machiste! Ê! É a dança do machiste! Ê! É a dança do machiste! Ê! Fazendo sanduíche! Ê! Desculpa, até interromper seu machiste delicioso, mas a dança do machiste original é um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche. O machiste é de quê? Tem a carne, tem endorpom, eu faço o jeito que eu quiser. Verdade, verdade. Então, o parangular é o seguinte, gente, sabe? Eu vou precisar, sabe? De um período maior pra poder pagar o aluguel, porque o movimento tá fraco esse mês da pizzaria. Entendi. Paga! Pode pagar na espécie. Mas... Como assim? Dinheiro na espécie? Eu tô falando espécie macho. Pessoal... Calma, Terezão. Calma que eu não vou trocar o sexo por dinheiro, né? Ah, você é bobo, você é besta, faz que nem eu, troco tudo, meu amor. Quero nem saber. Sou rica, sou dona da metade do meio agora, que achei essa herança, quer dizer, mandei tudo isso aqui agora. Tudo é meu. Mexo com um imóvel, sou dona de vários imóveis aqui. Tu se interessa em imóveis? Sim, lógico, pô, imóveis. Então, vai lá pro quarto, fica imóveis, que é imóveis. Boa. Terezão, dá uma boa. Calma. Eu, na verdade, vou ter que passar essa, porque eu preciso trabalhar dia e noite sem parar. Não vai dar pra fazer essa, tá? Então, vou passar pra tu, mas não vou passar pra um colega aqui que é mais esperto que tu. Aqui, Alex. Tá no quarto. Não. Então, é o seguinte. Tem uma tal de mãe manhinha chegando aí, uma parada importantíssima. Eu tenho que ver, eu até depois falo isso pra vocês, tá? Tá aqui na pensão. É viado. Tudo quanto é homem, corre pra cima, não corre pra fora. Aqui, vou mandar um papo pra tu na tua cara, que eu sou tu. E é lá dentro falar com a mamãe pra abaixar o e-boy aí, pra trazer cliente pra teu negócio aí. Para com isso, Terezinha. Eu tenho um cagazo de macumba. Eu não vou nessas coisas, não. Vai ser frouxo, gente! Ê, pombalesa! Lesada, beça! Faz que nem diziam que era firme no papo, chegava na macumba, segurava a vela, abaixava com o caboclo. Ah, vai deitar. Bem que ele podia voltar, não é não? Quer fazer dona Flancha, dois maridos. Eu, tu e ele, não é não? Não, eu não consigo fazer essas coisas, não, porque eu já fui na macumba outra vez, cara. Juro. A entidade chegou, fez... E eu fiz assim, ó... Uau! Dei área, bicho. Eu não consigo, não. Fiquei com uma caganeira, quase caguei na calça. Mandar um papo que eu não gosto de homem frouxo. Homem grande, deixa essa mãe cagar, eu não gosto não. Vou fazer tu virar homem agora. Vão lá dentro falar com essa mãe de salto. Não, para, Terezinha. Passa!